Vem cá, você tem aqueles cofres com moedinhas, você guarda moeda na sua casa? Deixa eu te contar essa aqui. Um homem negociou a compra de um carro e aí ele deixou uma surpresa para a hora do pagamento. Ele entregou 17 mil reais em moedas. Como é que isso é possível? Como é que ele economizou tudo isso? A gente foi atrás do tio Patinhas da Vida Real para saber como ele fez para juntar esse dinheirão todo em moedas. Tudo parecia normal durante uma negociação. Na hora do pagamento, o susto. O comprador deu de entrada 17 mil reais em moedas. Todas separadas por valor, etiquetadas e armazenadas em 13 galões. Será que as pessoas por aqui têm o costume de guardar moedas? Cara, é bem difícil, tá? Bem pouco. Não. Meu pai guarda. Às vezes eu junto, às vezes eu gasto, mas eu tenho umas moedinhas em casa guardadas. O negócio foi fechado nesta loja de carros que nunca tinha recebido um pagamento tão volumoso assim. O responsável pela venda é o Everson. Everson, eu quero saber se foi você também quem contou toda essa quantidade de moedas aí. Sim, sim, a gente ajudou, né? Porque também não é fácil. 17 mil moedas, não é fácil contar sozinho. Bom, agora vamos lá ver onde é que estão guardadas essas moedas, essa grande quantidade de moedas. E agora, o que vocês vão fazer com toda essa quantidade aqui? Então, tem um pessoal local aqui que já pediram, tem clientes que têm comércio também, pediram, ah, é, você separa 300 reais de moeda de 50 e 500 de moeda de 1 real e assim a gente vai se ajudando, né? Essa de 50... Ih, nem levanta daqui, ó. É, de 50 é mais pesada mesmo. Tô tentando puxar com uma mão só, com uma mão só, ó. Tá faltando força. 1.900 reais só nesse galão aqui, ó. É muito pesado, gente. Tem... Acho que deve ter quase uns 20 quilos aqui. Nós descobrimos quem é que gosta de guardar moedas e que tá feliz da vida de carro novo. Rodrigo, agora me conta, você sempre foi um cara econômico? Sempre, cara. Sempre. Eu gosto de guardar dinheiro. E a moeda foi uma forma que eu arrumei de guardar sem mexer no meu dinheiro, né? Sem gastar, né? Sem eu gastar o meu dinheiro. Já é a segunda vez que eu faço, né? É, a primeira eu juntei 12 mil e dei na moto, como eu tinha falado, e agora o carro. Agora que já conquistou o carro com a coleção, que demorou cinco anos para ser juntada, Rodrigo já começou a guardar as novas economias e já tem um objetivo. A próxima, se Deus quiser, eu quero juntar 30 e dar de entrada na minha casa. Já tem quanto já? Já sabe? Hoje, uns 300 e pouco já. Economizar é sempre bom. Mas será que o Rodrigo fez uma boa escolha juntando dinheiro através de moedas? A economista Ana Oliveira nos ajuda com essa análise. Então, se a gente considerar os depósitos mensais, que é a mesma coisa que ele colocar a moedinha, só que aí ele colocaria no banco. Rentabilizando em renda fixa, que é tranquilo, com segurança, sem problema nenhum, ele teria acumulado, então, mais a rentabilidade de R$ 20.253,14. Ou seja, ele deixou de ganhar R$ 3.253,14. Na próxima coleção, o Rodrigo vai procurar juntar apenas de R$ 1,00, para diminuir o volume e o peso. Haja paciência para contar todo esse dinheiro aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho